Oi, prima, tudo bom? Tá lembrada de mim? Prima? Uai, eu não tô me recordando de você, não. Ah, você não lembra, menina, da tia Rosa? A gente era bem pequenininha, que a gente ficava brincando lá na fazenda. Ah, filha da tia Rosa, na landa, né? Eu lembro que a gente brincava junto lá no pasto. Oi, amor. Oi, amor. O que tá acontecendo? Minha prima chegou aqui, fazia tanto tempo que eu não vi ela, eu nem reconheci. Tudo ótimo como você tá. Tudo bem, eu lembro pouco dela, poucas lembranças que eu tenho. É que assim, eu consegui uma bolsa na faculdade, por aqui, perto, e tava muito difícil. Eu vim da fazenda pra cá, pra cá, da fazenda, entendeu? Aí eu liguei pra minha tia, pra sua mãe, e perguntei se tinha como eu ficar lá na casa dela. Ela falou que ela não tá mais morando por aqui, só você tá. E falou que você tá morando aqui perto com seu marido, e eu queria saber se você não pode me deixar ficar em um quartinho até na sala. Não me importa de qualquer lugar. que aí seria mais fácil pra mim continuar a minha faculdade, sabe? Aí, qualquer coisa, eu ajudo nas despesas, eu não tenho problema nenhum com isso. Ajuda a arrumar a casa, não tem problema. Uai, prima, por mim não tem problema nenhum. Pra você tá tudo bem, amor? Não tem problema, pode ficar à vontade aí. Pode entrar, prima. Obrigada. Obrigada, gente. Que sencinha. Ai, que sacola pesada que eu fiz na feira, né? Bem que alguém podia me ajudar a guardar as compras, tá pesado, eu não aguento esse peso todo. Nossa, prima, deixa eu te ajudar, uai. Ah, obrigada, primo. O que seria de mim sem você pra me ajudar nessas horas, né? Pois é, é bom demais ter você aqui em casa. Ah, tá sendo ótimo de fazer companhia também, acredito. Você deu uma mudada, né? Mudou bastante. Ih, cresci só pros lados, primo. Só pros lados. Só que com esse shortinho curto, minha amiga, mesmo, eu vou ficar com bastante somente hoje. Ah, mas, primo, o importante é você gostar, né? Não é ela. Amor? Oi, amor. Oi, prima. Você acredita que eu tava fazendo as compras da feira aí? Acabou de fazer a compra aí pra gente fazer o almoço aí. Ah, prima, não precisava gastar seu dinheiro com isso não. Sim, faz, já tem as coisas. Ah, mas é porque parece que tava faltando uma gordura. Aí eu queria fazer aquela salada típica da minha mãe, sabe? Misturar umas coisas. Você sabe como que fica uma delícia. Não, amor, vamos fazer assim. Vamos subir. E já que ela comprou, deixa ela aí. Que ela vai fazer a comida, nós já experimentamos uma comida diferente. Ela fica com o almoço. Então, eu passo. Tá bom. Olha lá. Onde faz, amor? Tô me fraco. Não consegue nem pegar uma sacola. Precisa dar duas mãos. Amor, você acha que com sua prima aqui em casa vai ser de boa pra gente? Não vai atrapalhar nada o nosso casamento, não? Ai, amor, eu não sei, porque... Você vê a sopa que ela tá usando? Eu percebi mesmo. Realmente, eu não tô gostando nada disso. Mas o que eu vou falar? É a minha prima, né? É, nós quer ajudar, né? Mas ela também tem que ajudar a gente, tem que compreender, né? Com certeza. Porque ela tá fazendo a faculdade, nós estamos dando só um incentivo pra ela. Mas vai dar certo, tá bom? Não, com certeza. Não, não. Tá bom. E aí, priminho, como você tá? Oi, prima, tudo bem? Tô ótimo e você? Tô bem, tô bem. Ai, cara, tá sujinha aqui? Você quer que eu traga um suco, alguma coisa? Mas se você quiser trazer uma água pra mim, eu aceitaria. Vou pegar agora. Tá, muito obrigado pela atinagem. Pra nada. Um suco, 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 um suco. Tem uma água aqui, ó. Quer fazer? Olha só. Olha só, não vai pegar. Aqui, ó. Nossa, você não sabe. Muito obrigado. Imagina o toque pelo nosso agulha, né? Sim. Não sei, de boa. Toma tudinho, vai. Pra ficar fortão. Vou terminar de preparar o almoço. Minha prima já foi trabalhar? Acho que já foi trabalhar. Que bom. Nossa, que sensação estranha. Que calor. Já? Não, não é mais rápido. Tá pronto pra sensação de fotos, preminha? Escora pra cá aqui, vai. Ótimo. Ai. Perfeito, vou mandar pro relógio. Oi. Hã? Marido? Não, não conheço você não. Foto? Que foto? Não lembro de foto nenhuma não. Você vai me mandar essas fotos aí? Dinheiro? Você quer dinheiro? Tá me chantageando? Não. Muito estranho isso aí. Me manda essas fotos aí pra me ver. Eu vou resolver isso aqui agora. Priminho! Melhor você me explicar bem o que é isso aqui, hein? O que que tá acontecendo? O que que tem que explicar? Essas fotos aqui que eu recebi. Ué, vamos dizer que você não lembra daquela... Claro que eu não lembro. O que que aconteceu? Ué, você não tá vendo aqui? A gente tava abraçado. Você tava todo, né? Um tal de Romildo me ligou aqui, me mandou essas fotos, falou que era seu marido. E agora tá aqui me pedindo dinheiro. Eu tinha a briga aqui dentro de casa, você faz isso comigo, hein? O que que tá acontecendo? Vai me explicar, não? É meu noivo. Ele não gostou nada de receber essas fotos. Inclusive, se eu fosse você, eu pegava logo o dinheiro e mandava. Porque senão eu acho que minha prima também vai adorar fazer essas fotos. Quer ver? Ou não? Rapaz, mas você também, viu? Ah, para, vai. Eu acho que você já percebeu que eu sou um lobo em pele de cordilha. Bom, vamos lá pegar o dia. Vai, priminho, vai, pega! Ah, que bom que eu te encontrei. Queria falar com você mesmo. Então, o que aconteceu que saiu aqui da conta, essa quantia alta aqui? Para que que é? Você comprou um carro? O que que foi? Vai, amor, acabou que eu fui chantageado e eu tive que mandar essa quantia porque estavam cobrando um preço muito alto de mim, me enviaram essas fotos aqui, ó. E foi a sua prima que fez isso aqui. E eu tô com a cara no chão. Não sei o que dizer. Tô sem jeito. Como assim, em falta de vocês dois juntos no meu sofá ainda? Mas o que que tá acontecendo? Ela tá te chantageando. Uai, amor, eu tava sentado lá no sofá, aí ela chegou, né? Aí foi lá, ela perguntou se eu queria alguma coisa, aí eu pedi ela um copo d'água. Aí eu tomei água e comecei a me sentir estranho e não lembro de mais nada, não. Aí quando foi hoje, alguém me ligou falando que era um tal do noivo dela lá, me mandou essas fotos e falei que eu queria uma quantidade de dinheiro e eu peguei e mandei o dinheiro, pelo amor de Deus. Eu não acredito nisso, que ela tá fazendo isso na minha casa. Eu ainda avisei ainda que eu tava preocupada, amor, mas eu tô... Eu lembro. Não sei, pode deixar comigo que eu não quero mais ela aqui, eu não quero nem ver a cara dela mais, tá bom? Tá bom, nós vamos resolver. Minha filha, você tá ficando louca. Eu quero você fora da minha casa. Não, não precisa disso, pra que isso? Olha, como você tem coragem de fazer isso? Eu te acolhendo na minha casa, te deixo dormir aqui pra você fazer sua faculdade. Não, não tem coisa sua aqui. Você tava era me grana, rapaz. Eu não quero ver a sua cara mais. Você tava me escutando? Vai embora. Não volta mais, não. Eu tô até tremendo a mão, óbvio. Nossa, meu Deus, tá assustado. Triste.